A DLC de Starfield Shattered Spaces chegou até nós, está sendo bastante criticada de uma forma negativa por muitos jogadores. Além dela não ter a princípio vendido tanto assim, a DLC está recebendo boas críticas por parte das pessoas que estão jogando ela. E realmente, pelo que eu vi, realmente são críticas válidas e que me decepcionaram um pouco. Eu estou aqui com a DLC para jogar, eu devo jogar ela em breve, mas eu confesso que vendo o que muita gente falou das pessoas que realmente compraram ela, eu fiquei um pouco triste. Mas vamos comentar sobre ela, então antes de mais nada não se esqueça, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Então, a Shadow Red Space é a nova DLC que veio do Starfield, né? E que ela traz uma história ali para a casa de Varun, né? Então, ela traz uma nova historiezinha para a DLC. Mas é uma DLC muito simples, pelo menos com tudo que a galera está comentando aqui. Primeiramente, vamos ver só os números aqui em relação, né? O quanto aumentou o número de pessoas jogando Starfield com a vinda da DLC? Geralmente, esses números, eles voltam a subir, né? A gente teve um pico novo de jogadores, mas nada muito absurdo. Se a gente for ver antes da DLC sair, ele estava com média de 12 a 14 mil jogadores aí nos picos, né? Que geralmente ficam nos domingos. E agora, entretanto, ela teve o pico para 21 mil jogadores. A gente não tem, assim, um aumento, um incremento muito grande, né? Foi um incremento de quê? Pouco menos de 10 mil jogadores, né? Por causa da DLC. Então, a gente teve mais ou menos uma noção do número de pessoas que veio jogar a DLC, que foram médio de 10 mil pessoas, né? Claro que não são números 100% exatos. E a DLC, primeiramente, é que ela está com notas bem negativas na Steam, né? Eu já estou com ela aqui para jogar, inclusive, tá? Mas ela está com 42%. Ela já caiu para 30% vendo aqui no SteamDB. Essa aqui é do Starfield, não é da DLC, não. Mas vendo a da DLC no SteamDB, eu vi hoje mais cedo, ela caiu, né? Então, 30% ainda é de análises negativas. O que é preocupante, está caindo bastante. E a gente tem bastante críticas aqui das pessoas no geral aí sobre ela, né? Primeiro, vamos ver aqui uma crítica positiva sobre o game, tá? Ele fala que leva 8 horas de terminar o jogo, né? E ele falou que ficou explorando o novo sistema solar e finalizando as questlines. O jogo está polido, com algumas localizações legais, quests legais e novas armas. Infelizmente, sem parte de navio, tá? Então, ele colocou aqui os prós e contras dele, ó. O planeta, esse novo planeta, ele é feito à mão, inclusive. O que eu estou bem interessado para ver, porque... Eu quero comparar com o jogo, porque o jogo não tem planetas feitas à mão, o jogo base. Isso era, para mim, um grande defeito, né? Ele falou que teve dungeons novas que são legais, a questline é interessante, novas armas são legais, novas expansões na história, tá? E muitas novas customizações. Fala que adiciona uma nova carga. Aí, os contras, né? É que a DLC deixa mais questões ali sobre o universo de Starfield para ser respondido. Então, ela não fecha 100%. Não existe parte nova de navio, cara. Isso é bem triste, cara. Isso daqui foi uma coisa que deixou bem triste. Tudo que acontece ali na estação espacial e no planeta. Então, ele queria mais ver combate espacial e você fica transitando nesses locais apenas. E ele acha que a DLC seria mais estilo estrelas ali. E achava que a DLC fosse um pouco mais assustadora, tá? Então, a gente tem isso aqui falando da DLC. A gente tem pessoas, um número de pessoas até elogiando, né? Falando que terminou, se divertiu com a experiência. Melhor que a história principal do jogo, né? Do jogo principal, porque é mais curta e tal. Só que, cara, ele fala que é apenas 30 dólares. Isso aqui não, não, não. Isso aqui é um dos motivos da crítica. Porque 30 dólares para uma DLC que entrega o que eu estou vendo aqui, eu acho muito pouco, tá? De 6 a 8 horas. De apenas uma quest. Metade de um jogo full price. Quase metade de um jogo full price. Não acho. Não acho que vale aí, né? Vamos aqui, então, para algumas análises negativas. Aqui, ó. Aqui a gente tem cara falando de 30 dólares, ó. Você ganha um planeta feito à mão, 5, 6 horas de gameplay, 3 novas armas apenas. Que isso aqui, cara, 3 armas e 3 sets novas. Isso aqui me decepcionou bastante, tá? Isso aqui não é tudo. Tem um pouco mais, mas você vai ver o pouco mais que tem. Não tem companions novos, não tem features novas de gameplay, não tem partes do navio e mais de 100 telas de load. Lembrando que isso aqui são análises das pessoas que jogaram aqui no primeiro dia. Mesmo eles tendo zerado, talvez possam ter deixado passar alguma coisa. Eu encontrei aqui uma matéria que fala sobre as armas do game. E a gente tem essa daqui. Essas aqui são as novas armas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Que são da Varan, que é a nova... Onde se passa, né? A nova DLC desse grupo aqui. 6, cara, para uma DLC. Eu fiquei bem decepcionado. Eu acho que poderia ter mais variedade de armas aí. E sem falar que não tem partes para navio, tá? E as armaduras devem ser algo parecido. Deve ter as armaduras de Varan e algumas variações dessas armaduras. Fiquei bem decepcionado nesse ponto, cara. O cara aqui fala também... Ele fala que você não está perdendo muito conteúdo se você não comprar essa DLC, tá? Ele falou que levou 4 horas para terminar a história principal. E mais 2 para fazer 100% das conquistas que tem no game. Então, 6, 7 horinhos aí. Ele falou que você... O prós é que você não precisa ficar indo para tudo quanto é lugar, né? A DLC fica meio que numa área única ali. Muita gente até comparou com Morrowind. O sentimento dessa DLC por causa do mapa feito à mão e tal. E a nova facção. Mas o contra, cara... Ele falou bastante coisinha aqui. Ele falou que... Ele é uma cópia do Nuka World, que é uma DLC do Fallout 4, tá? Das facções ali lutando e tal. Que é uma história bem básica. E que poucas armas foram adicionadas. Encontrou duas no total, né? Como a gente viu ali, provavelmente são umas 6. Mas pouquíssimas armas novas, tá? Teve bugs, de acordo com ele aqui. Que ele teve bugs para iniciar e tal. Né? Enfim, vários problemas de conversas. NPCs que não começavam. História também, ele falou, né? Sobre o problema da história. Que você não sente conexão com ninguém. E a história é rápida e etc. E as localizações feitas à mão. Ele falou que gostou, né? Que tem bastante localização feita à mão. Mas algumas ainda é repetitivas. Em áreas pequenas, próxima cidade, é feita à mão. Mas alguns metros fora, é vazio, vazio, vazio. Tá? Então, parece ser uma parte feita à mão e outra parte ali feita procedural, tá? Então, aí vai diferente de pessoas que falaram que era totalmente feita à mão. Né? Essa DLC parece ser uma cidade cortada do jogo principal. Com algumas quests e pessoas para interagir muito mais do que o... Muito mais do que o resto do jogo é capaz de suportar. Né? Então, cara, é preocupante esse conteúdo da DLC, né? O cara que tá pedindo pra você evitar a DLC é uma expansão de história, basicamente, né? Você vai ter uma história nova, mas você quase não vai ter new features. O preço é alto. Sem adições no universo. Execução porca sobre os Vyrun, que são os principais da quest. Ele falou que levou 25 horas pra terminar todas as set quests, main quests e conquistas. Esse aqui levou mais tempo que o outro, né? Peraí. Como que ele terminou 20, 25 horas e o jogo lançou dia 30? Ele conseguiu jogar um dia inteiro? Ou saiu pra alguém... Enfim. Não sei. Estranho. Mas enfim. E aqui ele fala também, né? Não vou ler tudo isso aqui, porque isso aqui tá gigante. Sem poderes novos, sem partes de navio, sem armas únicas. Armas únicas tem, mas são poucas, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Sem skills, sem novas features, né? Então assim, o jogo, ele tem quase metade de um preço full price, né? Muitos estão justamente reclamando disso. Do preço, tá? Do preço. Ele fala que não vale a pena. E muitos falam que essa DLC, ela... Ele compara The Quadrant Ring com outras DLC. Eles falam muito que essas DLC do Starfield, ela aparece. Mas algo que foi cortado do jogo principal e foi levado pra essa DLC, tá? Então, assim, parece estar decepcionante mesmo. Não joguei ainda, tá? Então eu tô lendo com a opinião em base das outras pessoas. Mas eu vi que só teve isso de adição de conteúdo, cara. Realmente me deixa meio triste. Principalmente, né? Pra quem vai pagar essa versão. Quem pegou essa versão, cara. 30 dólares. Tá 120 reais na Steam aqui. 30 dólares. Cara, é um valor alto. 20 dólares é preço de jogos inteiro. Jogos menores, mas jogos inteiros. 40 dólares, geralmente, é preço de remaster. 30 dólares por uma DLC que adiciona só isso. Eu achei fraco. Tá? E me parece tanto decepcionante. Então, a DLC tá sendo bem criticada. Aparentemente, com razão. Bastante razão. E, né? Outra coisa que eu acho que corroborou. É que essa DLC teve marketing extremamente fraco. Vocês sentiram isso também? Foi só eu? Eu, basicamente, não vi marketing dessa DLC quase. Eu vi muita gente comentar falando Cara, essa DLC saiu. Eu não tava sabendo. Porque, diferente do Starfield lá no passado, Ela quase não teve marketing. Infelizmente, uma DLC bem fraca. Eu não sei se eles estão com planejamento Pra mais uma DLC, que talvez seja a maior. O Fallout 4 tinha... A... A Farra... Era Farrabo? Tinha uma que era mais fraca. E a outra que era melhorzinha. Uma era bem ruim. Não sei se eles vão fazer outra, Mas triste, né? Essa DLC aí. Poderia ter sido melhor. Poderiam ter trabalhado melhor nela. Parece que, realmente, foi uma DLC tirada de um pedaço do jogo. Pelo que tudo mostra aqui pra gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que jogou é da DLC? Deixem nos comentários se vocês acharam bacana. Se realmente o pessoal aqui dos comentários da Steam tem razão. Fala aí pra nós. E é isso. Um beijo, um grande abraço. Um beijo, um bom pra até a próxima. Tchau, tchau.